emissoras do rádio. Cuenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é quarta-feira, vinte de março. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Olá, Roseli. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bem-vindos em mais um Jornal da Onda. Bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques dessa edição. Câmara aprova reajuste do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de Piuí. Pessoas com deficiência terão entrada gratuita em eventos esportivos e socioculturais de Piuí conforme projeto aprovado pelos vereadores. Susto. Homem entra em igreja com machadinha e faz ameaças em formiga. Tenente da polícia e sua mãe são presos suspeitos de envenenar vários cachorros e gatos em passos. Dilma Rousseff lidera gastos de ex-presidentes com servidores. ICMBio promove queimadas controladas no parque da Serra da Canastra para diminuição da vegetação seca. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi fazendo juntos. Venha para Sicredi chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Oito horas trinta e três minutos. Os vereadores de Piuí aprovaram o projeto de lei que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Essas duas categorias de servidores públicos terão seus salários reajustados por força de uma lei federal que determina o aumento do piso salarial. O diretor do departamento municipal de vigilância epidemiológica do município de Piuí e responsável pelo setor de endemias. Luiz Henrique Vieira Mota disse que a categoria já aguardava essa readequação salarial há algum tempo e que é muito bom eles se sentirem valorizados. Bom dia Roseli, bom dia ouvintes. Esse piso salarial já era guardado esse reajuste, né? Que é uma lei federal e a gente vê esse reajuste como eh de mérito dos agentes de saúde. Eh visto os agentes de endemias, né? E o trabalho nosso é reconhecido pela regional de saúde, é um dos municípios que melhor combate a dengue na região. Então nada mais que justo pagar os agentes de de endemias, também o reajuste dos agentes com inter de saúde. Tente ver isso com bons olhos, isso é muito bom pro município, que o trabalho dos meninos é bem feito e os meninos bem remunerados, a gente não tem uma saída de pessoas e de agentes procurando um às vezes um emprego é que às vezes pagaria melhor. Então a gente tem muito que agradecer a votação do da aprovação da lei aqui e a administração, os vereadores que aprovaram aqui com o nome da comunidade, a gente tem muito a agradecer. Oito horas trinta e cinco minutos e portadores de deficiência física, mental, intelectual, auditiva ou visual terão acesso gratuito a eventos esportivos e socioculturais que forem realizados no município de Piuí. Esse é um projeto de lei de autoria do vereador e vice-presidente da Câmara, José Segundo de Faria, que foi aprovado pelos vereadores. Esse projeto, né? Essa proposta de projeto minha, vem a fomentar, né? Uma situação que hoje já tem uma lei federal no qual permite, né? Que o deficiente físico, ele tem acesso gratuito, né? As as comemoram aos eventos, né? Socioculturais e esportivos da cidade. Então, nada mais é do que uma adequação, né? A nossa cidade, né? No qual hoje existe uma lei aqui eh no qual eles pagam meia entrada e eu tô entrando com a com agora com a proposta pra que seja eh integral, né? Essa essa entrada pra isso que seja gratuita integralmente. O vereador Segundinho justifica ainda que a pessoa com deficiência já possui gastos mensais elevados com consultas médicas, tratamentos e medicamentos e deixam de frequentar esses eventos que muito mais do que simples lazer são uma oportunidade para o desenvolvimento social desses indivíduos. A comprovação da deficiência do beneficiário desta lei será feita mediante apresentação de laudo emitido por profissional médico habilitado ou de carteira emitida por órgãos federais, estaduais ou municipais. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Sem ponto três. Agora são oito horas e trinta e nove minutos. Vamos falar de formiga. A polícia militar de formiga prendeu ontem à noite um homem que fez ameaças durante uma missa na igreja São Vicente Ferre. Os fiéis que participavam da missa das sete horas da noite na igreja levaram um grande susto depois que um homem armado com uma machadinha fez ameaças às pessoas que estavam na missa. O homem foi preso no bairro Cidade Nova. Ele estava bastante embriagado e portava a machadinha utilizada na ameaça. Testemunhas que estavam na missa disseram que o homem passou a machadinha no chão, depois teria passado a lâmina na língua e falado as seguintes palavras. De hoje não passa. Um policial militar, a paisana participava da missa no momento. Quando ele saiu de fora da igreja, o homem já tinha fugido. O Jornal da Onda confirmou as informações com uma funcionária da paróquia. O padre Marcelo Alves dos Reis da paróquia São Vicente Ferre divulgou o áudio comentando o ocorrido. Olá, boa tarde, que é padre Marcelo Alves dos Reis, paroco da paróquia São Vicente Ferreira. Quero tranquilizar a todos a respeito do ocorrido ontem, segunda-feira na missa das dezenove horas, de fato, apareceu um senhor com uma machadinha na mão, porém não sabemos de onde, quem é, sabemos que de fato os últimos acontecimentos provocam em nós indagações e ainda quando algumas pessoas certamente com algum distúrbio, né? Pode provocar isso como atitude, né? Nós aqui da paróquia chamamos a polícia militar, então hoje, a partir de hoje à noite e até o resto da semana teremos sempre um carro da polícia com policiais para nos apoiar, não é? E cuidar da vida dos nossos paroquianos que entram na igreja e também de crianças da catequese que virão para a catequese hoje e amanhã, quinta e teremos também segurança até sexta-feira e todo o cuidado deve ser observado e pedimos também o apoio de todos. Muito obrigado. Oito horas, quarenta e um minutos, agora vamos falar da cidade de Passos, um tenente da polícia militar e a mãe dele foram presos ontem em Passos suspeitos de envenenamento de cães e gatos da cidade. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas da mulher e do filho, onde a polícia encontrou porções do veneno conhecido como chumbinho e armas. O delegado regional da polícia civil de Passos, Marcos Pimenta, comentou sobre as prisões. Nós encaminhamos o material, os gatos e cães também, para a necrópsia, onde foi verificado a presença de chumbinho no vômito, nas fezes, no intestino, no estômago, ou seja, robusteceu, foram robustecidos os indícios que esses animais foram vítimas de envenenamento. Na residência de uma senhora, ela acabou confessando, do cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã de hoje, ela acabou confessando a autoria do envenenamento de parte desses animais e junto a sua confissão, no ato do mandado de busca, foram localizadas duas armas de fogo sem registro e munições. Portanto, ela acabou sendo presa em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Com o comitante, uma equipe da polícia civil contou também com o apoio de um tenente, visando a cumprir o mandado de busca e apreensão no outro endereço, que era de um oficial da polícia militar, de um tenente. Então, a mãe, que foi ouvida e que foi presa por posse ilegal, o seu filho, que é um policial militar, também acabou sendo preso, porque quando, do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia civil localizou uma porção de chumbinho. Chumbinho esse que é proibido você possuir em casa e que provavelmente, as investigações vão prosseguir, são os mesmos, o mesmo material utilizado para afindar com a vida de cães e gatos. Então, a polícia civil está muito satisfeita com a operação Fatas Amigas e agora dará sequência de investigações usando a completa apuração dos fatos. Oito horas e quarenta e quatro minutos, agora vamos falar de Itabira. Olha só uma atitude de mau gosto e preocupante que um homem fez nesta cidade. Um homem, em um carro de som, aterrorizou moradores de Itabira, na região central de Minas Gerais. No alto-falante do veículo, ele avisava que a barragem de Itabiru Sul havia rompido. Desesperados, os moradores deixaram suas casas, soltaram seus animais e corriam o máximo que conseguiam. Aqui no fundo, todo mundo correu lá pro alto do morro. Estou até passando mal de tanto que eu corri. Meus bichos, eu soltei tudo. Gente, parar pra rua com medo, sair correndo, uma brincadeira muito sem graça. Muito sem graça. Isso é uma falta de humanidade muito grande. Conta chorando uma moradora da cidade. As forças de segurança foram acionadas e constataram que se tratava de um trote. Em contato com a assessoria de imprensa da Vale, a empresa descartou o risco de rompimento da barragem e disse que a informação foi propagada por alguém que não é ligado à mineradora. A polícia de Itabira procura pelo homem que disseminou a notícia falsa, assustando os moradores. A barragem de Itabiru Sul tem capacidade para mais de duzentos e vinte milhões de metros cúbicos de rejeitos. Dezoito vezes mais do que a que se rompeu em Brumadinho. E a cidade é o berço da mineradora da Vale. Segundo o sindicato Metabase de Itabira, são mais de vinte barragens espalhadas pela zona rural da cidade. Oito horas e quarenta e cinco minutos. E agora vamos falar aqui da Serra da Canastra. O Parque Nacional da Serra da Canastra deu início às ações de prevenção planejadas dentro do seu programa de manejo integrado do fogo. Uma estratégia de proteção que vem sendo utilizada por comunidades rurais e gestores de áreas protegidas de vários países. E vem sendo aplicado no Parque Nacional da Serra da Canastra contra a principal ameaça ambiental, a biodiversidade, os incêndios florestais. Uma dessas atividades é a realização de queimas controladas para diminuição da vegetação seca e proteção das nascentes. Esta época do ano é considerada o momento mais adequado para a realização dessas queimas, já que as temperaturas são mais amenas, os ventos estão fracos e a umidade relativa do ar está mais alta. Essas condições proporcionam mais segurança para o desenvolvimento dos trabalhos e menor impacto ambiental para a fauna e flora do parque. As áreas manejadas com o uso de fogo obedecem a critérios técnicos, entre eles a frequência, tamanho, localização, topografia e condições climáticas da hora da queimada. Para 2019 foi planejado um manejo com fogo de aproximadamente 7 mil hectares no interior do parque. O manejo integrado do fogo no Parque Nacional da Serra da Canastra evita comportamento extremo de incêndios, contribui para a segurança das benfeitorias e produção, reduz custos e esforços de combate, protege áreas sensíveis e espécies ameaçadas. Oito horas e quarenta e sete minutos e a estação outono começa hoje, exatamente às dezoito horas e quarenta e oito minutos. Com a mudança da estação, o clima fica mais frio e as chuvas dão uma trégua. Em entrevista ao portal G1, Kleber Souza, meteorologista do quinto distrito, distrito do Instituto Nacional de Meteorologia em Belo Horizonte, falou sobre a mudança climática esta semana. Segundo ele, as variações são por conta da transição de estação. Até amanhã, uma nova frente fria passa pela região sudeste e com ela vem a chuva. Na sexta-feira, vinte e dois, a frente fria se desloca para o litoral da Bahia, o que ocasiona na redução das chuvas e a aproximação do frio. E de acordo com o Instituto, o céu fica nublado e encoberto. A temperatura máxima chega aos trinta e três graus e a mínima, dezessete graus. O tempo deve ser úmido no período da manhã, alcançando noventa por cento e na parte da tarde, quarenta e cinco por cento da umidade relativa do ar. Oito horas, quarenta e oito minutos e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta amarelo para a região centro-oeste de Minas, que inclui a região de Piuí. Esse alerta iniciou ontem e vai até hoje. Pode ocorrer chuvas fortes com rajadas de vento chegando a sessenta quilômetros por hora e chuva que pode chegar a cinquenta milímetros. Podendo ocorrer também queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As recomendações do IMET são para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de descargas elétricas. E não é aconselhável estacionar debaixo de árvores também. Além disso, é bom evitar usar e manter aparelhos elétricos ligados às tomadas. Oito horas e cinquenta minutos. Acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo Nesta quarta-feira, vinte de março, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de trinta milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezenove e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e nove a noventa e sete por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Caçada há quase três anos, a ex-presidente Dilma Rousseff apresentou uma fatura de mais de meio milhão de reais em dois mil e dezoito ao Palácio do Planalto. O dinheiro pagou viagens de assessores mantidos à sua disposição pelo governo. A petista gastou mais do que a soma de despesas dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que também tem direito ao benefício. As despesas com os servidores que acompanham Dilma consumiram, no ano passado, seiscentos e trinta e dois vírgula dois mil reais, sem contar os salários. Deste total, quinhentos e oitenta e seis vírgula oito mil reais foram utilizados no pagamento de diárias e passagens. Houve desembolso de outros quarenta e cinco vírgula quatro mil reais com manutenção, seguro e combustível para veículos utilizados pela ex-presidente. Boa parte desses deslocamentos ocorreu em Minas Gerais durante a campanha de Dilma, a uma cadeira no Senado, nas eleições do ano passado. Apesar dos gastos, ela amargou o quarto lugar na disputa e não se elegeu para o cargo. A média de desembolsos não tem mudado mesmo em períodos sem eleição. Em dois mil e dezessete, por exemplo, a presidente Cassada gastou quinhentos e vinte mil com servidores. De novo, mais do que seus antecessores. Os dados foram obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo por meio da lei de acesso à informação. A Secretaria-Geral da Presidência informou à reportagem que o dinheiro é destinado ao custeio dos assessores e não dos ex-presidentes diretamente. Dilma foi procurada para comentar as despesas, mas não quis se pronunciar. O senador Fernando Collor, que em mil novecentos e noventa e dois sofreu impeachment, como Dilma, apresentou uma despesa de trezentos e seis mil reais. José Sarney gastou cento e cinquenta e oito mil reais e Lula, cento e dezenove mil. Valor computado até sete de abril do ano passado, quando foi preso pela Polícia Federal, depois de condenado no âmbito da Lava Jato. A partir daí, a equipe de assessores dele não registrou gastos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, consumiu apenas quarenta e um mil reais em dois mil e dezoito, comparado aí com os demais presidentes. Veja, meus caros ouvintes da Onda Oeste FM, que tapa na cara da sociedade brasileira, né? Que vergonha para este nosso Brasil. Ex-presidente da República, né? No caso, Collor, Sarney, Lula, Dilma. O Collor e a Dilma foram caçados, né? E o... Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Depois que eles saem da presidência da República, eles têm assessores, né? Veículos e gastos pagos aí nos seus deslocamentos. Isso é uma vergonha. São mais de oito assessores para cada presidente, dois veículos, por conta nossa, rodando para baixo e para cima, com as despesas de manutenção, de gasolina, tudo por nossa conta. Além dos salários que eles já recebem, né? Por ter sido presidente e tudo mais. E é a reforma da Previdência. Que vergonha. E um cidadão aí que labuta o dia todo, de sol a sol, né? Durante a semana, que seja na atividade rural, que seja no comércio, ganha míseros aí, o salário mínimo, vamos dizer assim, e está aí com dificuldade, às vezes, para se aposentar e quando se aposentar não recebe aquilo que é digno, né? Referente ao trabalho que teve. E temos que passar, lamentavelmente, uma notícia dessa. Uma ex-presidente caçada e ainda, não vou dizer extrapolando os gastos, mas fazendo gastos exorbitantes e durante a campanha dela. Veja que durante a campanha dela, para o Senado, que ela concorreu, está aqui na matéria feita pela Folha de São Paulo, e ela utilizou desses recursos públicos para a movimentação dos seus assessores durante a sua campanha em Minas Gerais. Olha, realmente, o Brasil, como diz certos comentaristas, acho que o professor Vila, o Brasil é um país de bananas, enquanto não mudar essa legislação. Agora, por outro lado, ela também não tem muita culpa, não. E esses ex-presidentes, não tem culpa, não. Eles estão usando um direito deles que é garantido por lei. E quem que faz as leis? Senadores e deputados federais. Por que que agora os senadores que entraram com todo o gás aí? Aliás, nós temos aqui até que cumprimentar a matéria, porque tem um senador, um deputado federal, que está propondo algumas reduções aqui nesses gastos para os ex-presidentes, sabe? Então, de certa forma, está sendo cumprida uma lei que existe. É legal, mas é imoral. Sim, é legal, é imoral. E esses ex-presidentes aproveitam dessa situação. É só você comparar os gastos do Fernando Henrique aí com Lula, Dilma, aí vem de baixo para cima. Dilma, gastam poucos, mas gastam. Mas a Dilma, mais de meio. Independente de ser a Dilma, que o destaque é para a Dilma porque ela superou os demais, né? Por isso que houve esse destaque na matéria para ela. Os outros também estão gastando, né? Lula aí, cento e dezenove mil, o Collor, trezentos e seis mil. Em dois mil e dezoito, veja só que tapa na cara que a gente recebe quando a gente lê uma notícia dessa, quando a gente divulga uma notícia dessa. É lamentável. Este é o Brasil em que vivemos, tá? Lamentavelmente, temos que nos deparar com uma situação como essa. Vamos tocar o barco, né, Jonathan? Oito e cinquenta e seis, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Hoje é vinte de março e hoje é dia do blogueiro. Blogueiro é aquela pessoa que tem, né, uns, um, um, que faz comentário na internet, né? Que tem ali uma vida, eh, ativa nos comentários, nos posicionamentos, eh, em relação a vários temas do nosso cotidiano e o blogueiro fica aí na internet comentando e postando as suas notícias. É dia também de que, Roseli? Dia do contador de histórias. Olha só, aquele que conta histórias e hoje também é o Dia Internacional da Felicidade. Tá feliz, Roseli? Sempre. Tá feliz, Jonathan? Todo dia. E você, ouvinte da Onda Oeste, tá feliz também? Eu estou muito feliz, graças a Deus, e desejo a você um excelente quarta-feira abençoada pra você e toda a sua família. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan, bom dia a você que nos ouve, que nos assiste e sempre está aí tirando sua ideia. Muito obrigada por nos ouvir, nos assistir. Bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, e até amanhã. Até amanhã às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.